Vida e todo o meu amor O meu amor é tão sincero, você é tudo o que mais quero Não deixe o sonho se acabar Você deve compreender o que eu sinto por você É amor Amor O que eu sinto por você É amor 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 O que eu sinto por você Não vou deixar de te amar, de te amar Quando amor eu te encontrar Não vou deixar de te amar, de te amar Quando amor eu te encontrar Canta Percurso Música Te dei todo o meu amor Você não quis, me magoou Mudou de vez a minha vida Tanto fiz pra que você Nunca fosse me esquecer E agora o que fazer O meu amor é tão sincero, você é tudo o que mais quero Não deixe o sonho se acabar Você deve compreender o que eu sinto por você É amor 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 O que eu sinto por você É amor 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 O que eu sinto por você Não vou deixar de te amar, de te amar Quando amor eu te encontrar Não vou deixar de te amar, de te amar Quando amor eu te encontrar Amor 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 Amém.